Olá, eu sou a Rita. Estou com a Ana Tércia e com a Maria João num projeto que vamos hoje dar-vos a conhecer. Conhecemos-nos no Instituto Macrobiótico em 2013, onde fizemos o nosso curso anual de Macrobiótica durante 3 anos. E a Macrobiótica foi sem dúvida, em primeira instância, aquilo que nos uniu. A Macrobiótica é uma filosofia de vida, não é só aquilo que nós comemos, é aquilo que nós somos. Ensinou-nos a tomar uma maior consciência de nós, do nosso corpo, das nossas emoções, do efeito que as nossas escolhas diárias têm na nossa vida, na nossa e nas pessoas que nos rodeiam. Percebemos que podemos influenciar positivamente a vida dos outros, começando por melhorar a nossa. E é isto que queremos partilhar convosco. A missão do Food for a Change é plantar estas sementinhas da Macrobiótica com humildade e generosidade, que são ensinamentos que trazemos do nosso professor Francisco Ferratoujo. E é também isso que gostaríamos de passar às pessoas que se cruzam connosco. O nosso projeto não tem local fixo, nós gostamos também de passar por diversos sítios. E isso também tem a ver com o dinamismo que o Food for a Change tem, não só pelas nossas diferenças, porque somos áreas profissionais diferentes, mas também pelos serviços que queremos prestar. Porquê o nome Food for a Change? Bem, dividindo aqui um bocadinho as palavras, food, comida, no fundo foi isso que nos uniu. Nós começámos a juntar-nos em casa umas das outras para cozinhar. For a Change? Aqui também é um bocadinho um trocadilho, uma mudança para quê? Para uma grande vida, para desafiar as pessoas a alusarem a uma vida mais plena, mais realizada, mais ecológica, mais consciente e mais feliz. Esta por ser uma filosofia de autoconsciencialização, de autossugestão, que nos fortalece, que nos educa a personalidade. E é por isso que nós apostamos nos serviços que temos, de workshops de cozinha personalizada, saudável, individual ou de grupo, caterings para miúdos e graúdos, para ocasiões especiais, cozinhar em tua casa, cozinhar para te ajudar a construir efetivamente uma vida mais ecológica e mais sustentável. O projeto Food for a Change está presente na página de Facebook, está também no Instagram, lá têm todas as informações que necessitam para virem ter connosco e qualquer dúvida, qualquer questão, nós estamos disponíveis. Tenham uma boa vida e até breve!